Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do ano, os meus vídeos favoritos de gravar do ano inteiro, literalmente. Tipo, quer dizer, favoritos de gravar, digo os vídeos que são específicos, que há sempre aqui no canal. Obviamente, de vez em quando tem um produto que é tipo, eu fico bem excited, mas normalmente os vídeos que saem sempre, todos os anos, que são tipo padrões aqui no canal, estes são os meus vídeos favoritos de gravar. E portanto, eu não sei qual vai ser a ordem que vocês vão ver estes vídeos, estes vídeos todos, porque vão ser três, mas este de hoje vai ser o vídeo com os meus favoritos de beleza de 2021, no caso de maquilhagem. Anyways, vamos ser rápidos, porque todos estes produtos que eu vou falar aqui apareceram em algum momento durante o ano aqui no canal. Não se espantem com a quantidade de produtos, porque eu pensei, ok, eu poderia reduzir isto tipo a 1 de categoria. Claro que poderia, mas estamos a falar de favoritos do ano inteiro. Do ano inteiro, se há um vídeo ao ano em que eu posso esticar-me e falar dos meus favoritos de 365 dias, é este vídeo. Portanto, vamos ter várias opções de todas as categorias, porque eu este ano achei que, olha, não sei, achei que fazia todo o sentido. E portanto, o vídeo vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar. Antes de passarmos mesmo para a maquilhagem, falar deste espelho que eu comprei na Make Beauty e é das melhores cenas sempre em termos de utensílios. É um espelho daqueles pequeninos, portanto, se têm espaços pequenos como eu, é o espelho para vocês. Obviamente, se tiverem um espaço grande, o ideal é terem tipo aquelas LEDs todas à volta do espelho, toda aquela cena mega fancy. Eu não tenho espaço, então eu queria um espelho que me desse tipo a luz LED e não ocupasse muito espaço. Foi só no final do ano que eu comecei a falar do espelho aqui no canal, mas das melhores cenas em termos de utensílios de sempre. É ótimo para espaços pequenos. Tem a luz, aliás, várias luzes. A bateria dura um imenso tempo e ainda tem uma base fixe. É top. Outros dois utensílios que eu quero falar, antes de passarmos mesmo para a maquilhagem, em si, são dois pincéis. Obviamente, o de base é o Love is a Foundation Brush, Date Cosmetics. Este pincel sai todos os anos, mais ou menos na altura do dia dos namorados, no dia de São Valentim, que é o formato de coração e tem tipo corações, etc. Todos os anos, sai nessa altura e há durante uns meses e depois acaba e no ano seguinte volta assim. E este pincel de pó que me saiu numa caixa da Look Fantastic, não gostei de dizer se saiu no ano de 2021 ou no ano de 2020. No entanto, no ano de 2021 eu fiquei obcecada com este pincel que é da marca So Echo e é o Blush Brush. No entanto, por causa do formato, eu gosto dele, é para matificar o rosto. E eu utilizei o ano inteiro, literalmente, para espalhar pó no meu rosto a toda a hora, para fixar todo o rosto. Agora sim, passamos para a maquilhagem. Então é assim, primers, tenho três. Há aqui um padrão. Muitas das categorias têm três opções e depois chegamos, obviamente, ao final e isto tipo já há 50 mil. Primers, temos quatro. Eu digo isto e começo com quatro. Primers, então, depois, sem dúvida que o meu favorito foi o MAC Prep & Prime. Já só sobe até aqui, já não tem quase nada. Foi o favorito do fim do ano, sem dúvida, e apareceu aqui no fim do ano. Mas desde que eu comecei a utilizar em novembro, tipo, a reutilizar em novembro, porque eu já tenho isto há que séculos, não parei de utilizar e sem dúvida que vou acabar com isto muito, muito rapidamente. Depois, tenho o Glow Cherry da L'Oreal. Este apareceu tantas vezes aqui no canal. Ele nem sequer é propriamente um primer, na verdade. Ele é tipo um iluminador líquido, luminoso e hidratante. Sai em um iluminador metalizado, tem em vários tons, eu tenho mais escuro. E ele é extremamente hidratante, tem extrato de melancia ou... Sim, extrato de melancia e super hidratante, cheira super bem, hidrata a pele, dá aquele glow, luminosidade, etc. Mas eu utilizei-o muito, principalmente, para misturar com bases. Durante este ano, adorei o efeito. E depois, obviamente, tenho os meus dois primers hidratantes favoritos. Eu diria que, se quiserem um primer hidratante que dê para todas as peles, desde a mais seca à a mais odiosa, daqueles que hidratam a pele e absorvem. Isto não é bem um primer, isto é um híbrido entre primer e creme, mas... E não era em mim. Este é para todas as peles, sem dúvida. Ele absorve imediatamente. A pele fica plump, hidratada, mas não fica com um grande resíduo, propriamente dito. O Valeda é dos que deixa resíduo, portanto, eu pessoalmente gosto, principalmente com bases um bocadinho mais mate por cima. Acho que faz sentido na minha pele com uma base mais mate por cima. Para a pele mais seca de sempre, sem cremes, fica com um resíduo meio seroso, super hidratante. Mas não fica só à superfície da pele. Fica algo à superfície da pele, mas ele também entra e dá hidratação. E Valeda Skin Food é the best. Ora, bases. Também não é aqui que temos a categoria dos três. Eu se calhar enganei-vos. Então, bases. Obviamente, a minha base para aguentar... Imaginem, quando eu tinha que andar de máscara imenso tempo, Double Wear dessa leather é a que transfere menos de todas as que eu tenho e continua a ser um favorito de sempre. Esta base vai ser sempre um favorito porque é daquelas bases que eu uso e uso e acabo, e uso e acabo, e uso e acabo porque dura uma vida, literalmente, na pele. Não é dura uma vida em termos de quantidade, é dura uma vida na pele. E é das bases que eu tenho a que menos transfere na máscara. E depois, duas bases luminosas que eu amei a Estienne, que estou sempre a falar delas, na verdade, Lumina Silk da Armani e Le Beige Healthy Glow Foundation Hydration Longwear. As duas bastante hidratantes. Esta é um bocadinho mais luminosa, sendo que a Lumina Silk, como o próprio nome diz, é bastante luminosa. Aqui é um acetinado luminoso e aqui é tipo um luminoso glossy. Parece que ela está assim meio glossy. Neste caso, aqui, as duas são de longa duração e esta faz um bocadinho de blurting efeito nos pós, portanto alisa o grão da pele. Amo as duas. E temos que terminar com o It Cosmetics CC Cream Hydrating and Anti-Aging Concealer and Foundation Cream. Com SPF 50. Isto, basicamente, ele é um CC Cream que vos dá hidratação, tem propriedades anti-idade. Não percebo, assim, tanto de ingredientes, mas sei que isto foi formulado por dermatologistas e, supostamente, tem uma lista de ingredientes muito boa. Tanto para a pele mais madura como a pele mais jovem. Tem SPF 50. Obviamente, vocês têm que aplicar na mesma SPF por baixo. A quantidade de base, base que vocês teriam, neste caso de CC Cream, que vocês teriam que aplicar para terem um SPF 50 na vossa pele, só com isto seria gigantesca. Mas é um bom complemento, fica muito, muito bonito e lá está. É daquelas coisas que assenta muito bem em todas as peles de todas as idades. Uma cobertura média construível. 4 concilas para falar. Então, o concealer mais matte, digamos assim, de longa duração, eu usei imenso. Eu acho que este deve ter sido o concealer que eu mais usei durante este ano. E eu acho que se deve muito, principalmente, à máscara, de, tipo, tapar o vírus. Porque, na verdade, eu até em termos de aspecto, até prefiro um concealer mais hidratante. Ah, não, aqui o padrão é 3. Desculpem, é que eu trouxe o meu concealer em dois tons. Não. You know, I was right. Isto para vos dizer que, normalmente, eu até prefiro concilas que sejam mais hidratantes ou com aspecto mais luminoso por baixo da zona dos olhos. Eu até costumo ter... Por acaso, este ano foi um bom ano em termos de zona ocular, porque eu não senti a minha zona ocular muito seca. E em outros anos, sim. Mas este ano, eu suportei muito melhor texturas mais secas debaixo dos olhos do que em outros anos. E então, usei muito este. Este é daqueles que tem longa duração, é de 16 horas de duração. Fica mais matte, seca quase de imediato e tem imensa cobertura. Portanto, se tiverem esta zona muito seca ou com um bocadinho mais linhas, ou até querem uma coisa que seja um bocadinho mais forgiving, este não é o ideal, mas se querem mesmo longa duração, estes são os tais e eu usei-os muito. No entanto, quando eu queria algo hidratante, isto não vai ser surpresa. Este tornou-se o meu concealer favorito de sempre, que é o Armani. O Lumina Silk Concealer é o que eu aconselho, acima de tudo, para peles maduras. É da best. É hidratante. Assenta tão bem por cima das linhas. Ele tem, na mão, eu consegui ver, da primeira vez que o utilizei, ele tem tipo uma maicazinha, um purpurinadozinho, muito suave, que vocês podem ficar assustados com o que eu estou a dizer, mas não fiquem. Porque ele aqui de baixo, vocês a olho nu não conseguem ver propriamente as purpurinas. É só, na mão consegue-se ver as purpurinas. Obviamente, se estivermos a bater assim, se estivermos a ver de perto, no rosto não. Mas dá-lhe, essas purpurinas vão dar um efeito luminoso a esta zona aqui. I'm telling you, it's the best. E, por fim, o que eu estou a usar hoje, que é o Colourpop Pretty Fresh Hyaluronic Creamy Concealer. Temos aqui uma opção baratinha, que é, eu diria que é um dupe menos bom deste. É também super hidratante. Este é formulado com ácido hyaluronic, etc. Este tem melhor cobertura e deixa mais bonito, mais bonita a zona aqui de baixo e assenta um bocadinho melhor nas linhas, mas os dois são bastante hidratantes e eu até os acho, de certa forma, parecidos. De seguida, em termos de produtos em creme, temos três. Mais uma vez. Este foi o ano de produtos em creme. Certo, não foi só eu, eu não imaginei, foi mesmo o ano de produtos em creme. Este não é surpresa para ninguém aqui no canal, portanto, este não foi uma cena do ano, isto é uma cena de uma década, é uma relação de década. Este, no entanto, foi influenciado pelo ano e pelas tendências do ano e este eu redescobri na minha coleção, que já tinha há séculos e não lhe tinha dado o devido valor e como foi um ano mais de cremes e tendências, eu fui atrás. Então, Solet and Chanel. Eu não preciso dizer mais nada, né? O meu era suposto eu tê-lo terminado em 2021, foi quase. É o melhor bronzer em creme que há ponto final de parágrafo, não tenho mais nada a dizer porque é, tipo, a melhor cena de sempre. É a última bolacha de pacote. Este é a última bolacha de pacote. Em termos de blush, em stick, estes da Chanel são ótimos. A textura é muito semelhante ao Solet and. É assim meio... Este é mais espesso, obviamente, do que o Solet and, mas é assim meio mousse. Fácil de espalhar, meio mousse e assenta muito bem na pele. Pronto, este especificamente é o número 22, que é assim alaranjado. E o Iconic Sheer Bronzer, portanto, bronzer líquido em creme. Ele é mais para o líquido propriamente do que para o creme. É dos bronzers mais fáceis de utilizar de sempre. A cobertura é... Ele sai de uma maneira assustadora. Eu tenho um vídeo a usar este bronzer. Isto é o quê? Um bronzer? Eu vou pôr o vídeo aqui e vocês podem ver como é que é a performance dele. Mas é, sem dúvida, se querem uma fórmula para iniciantes de produtos em creme, sendo que os produtos em creme, às vezes, podem ser um bocadinho tricky de espalhar e de trabalhar, etc. Mas se há fórmula que é fácil para toda a gente, é esta fórmula da Iconic. Rapidamente, antes de passar para produtos em pó, eu tenho que só falar mais uma vez da minha paleta. Só tenho uma da Hourglass. Estas paletas de rosto são a melhor cena de sempre e eu acho que aparecem aqui todos os anos desde que eu a tenho. Este é o terceiro ano... Não, este é o quarto ano que eu a tenho e ela já está mesmo a chegar ao fim, quase tudo. Este já chegou ao fim, o bronzer. Este blush já está a ver o fim. E estes estão todos muito achatados. Eu devo dizer que, em termos de paletas de rosto, é a paleta que eu mais uso de sempre. E estas paletas são ótimas. Os produtos da Hourglass são the best, as fórmulas. E aqui vocês têm tudo. Um iluminador purpurinado, produtos para fixar e para dar luminosidade ao rosto sem purpurinas, blush e bronzes. Tem que aparecer sempre aqui. Ok, 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 ok. Agora temos que acelerar um bocadinho, porque senão este vídeo vai ficar muito longo. Posh! Mas eu devo dizer que eu tive quase para pôr o meu Laura Mercier aqui, porque Laura Mercier é uma das minhas relações também mais antigas. No entanto, eu não pus porque a verdade é que foram mais usados, embora o da Laura Mercier se calhar... Eu estou a mencioná-lo porque eu acho que estou com um bocado de culpa de ele não estar aqui. Laura Mercier está no meu coração, continua a estar no meu coração. Este, de Chanel, é um amor muito antigo, é quase tão antigo quanto a Laura, que é o pó universal livre, o meu é no tom 20, que não tem praticamente cor, é mesmo tipo só para fixar. E o meu está mesmo a chegar ao fim e eu este ano usei-o muito, não só porque o adoro, mas porque quero chegar com ele até ao fim. É bom para todas as peles. E depois temos aqui o By Terry. Este aqui eu descobri em 2020, apareceu nos produtos de 2020, eu tenho quase a certeza e este ano vai estar a aparecer. É o pó para as peles maduras, é o pó para as peles secas, é o pó para as peles que não querem que tenha aspecto, que tem pó. Este aqui é muito semelhante. Este da Revolution eu descobriu no final do ano, na caixa da Revolution com a Look Fantastic, que é o Revolution Pro, até o nome é parecido. Hydra Matte Translucent Powder with Hyaluronic Acid. Este é Hyaluronic Hydra Powder with Hyaluronic Acid. É muito semelhante. Este acaba por ser mais fino. Se vocês tiverem uma mão pesada com este, nunca se vai notar. Com este vai-se notar. No entanto, se não querem estar a dar o dinheiro por este, este serve muito bem para o trabalho. E por fim, tenho que falar do Hourglass Veil Powder, que eu descobri... Sim, eu descobri este ano. Eu já o tinha recebido... Eu acho que recebi-o no calendário do advento de 2021. Não, de 2020. Recebi-o no calendário do advento de 2020 e comecei a utilizar logo no início de 2021. E foi uma relação que se manteve durante o ano inteiro. Este pó, não ponho exatamente nas mesmas categorias que aqueles, porque este pó... Concila da Armani, que tem aquela maica, aqueles purpurininhas muito fininhas... Este pó tem exatamente a mesma coisa. É o pó que eu estou a utilizar hoje. Aliás, de todos os produtos que eu estiver a utilizar... Primeiro, primeiro... Peraí lá, uma pausa. Todos os produtos que eu estiver a falar aqui no canal, neste vídeo, estão linkados na caixa de descrição. Se não tiverem todos com link, é porque não houve espaço suficiente na caixa de descrição. Isto às vezes acontece. Mas eu vou tentar que a maior parte dos produtos estejam em baixo na caixa de descrição com links. E no final vai estar um segmento que diz o que eu estou a usar e vai estar tudo o que eu estou a usar no rosto. Portanto, vocês podem ver, obviamente, destes favoritos o que é que eu estou a usar no rosto. Anyways, eu estou-vos a dizer, retomando o pó, eu estou a utilizar este pó hoje. E vocês, se calhar, dizem... Rita, estás bastante luminosa. E eu vou-vos dizer... Pois estou, mas eu pus pó. Eu pus pó antes de vir gravar, mas estou luminosa. E é a magia deste pó. E é uma luminosidade que se deve a essa maicazinha, a esse brilho, a esse brilho, a esse pó de... Chama-se pó de diamante, eu acho. Que é mesmo aquele pó mesmo fino. Não é propriamente uma purpurina, tipo um glitter com arestas. É tipo... Um pó de diamante é tipo assim... É tão fino quanto um pó, mas brilha. Sabem? Este pó tem isso. Sem nunca se ver nem de perto nem de longe. É tipo... É magnífico. Para terminar, rosto. Obviamente, bronzers. Temos dois. Isto não é surpresa. Este foi o bronzer favorito do ano passado. Continua a ser deste ano. Que é o Tom 4 Glow Bronzer. É um bronzer... É o meu bronzer luminoso favorito de sempre. Puxador tem em termos de valor, mas vale 100% a pena. É lindo de morrer. E em termos de bronzer matte, vive Modern Bronzer. No caso, eu tenho o Tom Medium, que traz dois tons e eu, desde que o comprei, não utilizei praticamente mais bronzer nenhum até ao fim do ano. É o que é. It's the best. Eu hoje tenho este. Aliás, um favorito de maquilhagem do ano inteiro vai ser a marca Vive. Vai ser? Não. É a marca Vive. Vive foi, para mim, a marca do ano. Mas é mesmo boa. Eu tenho praticamente outros produtos. Eu acho que só não tenho dois dos produtos da marca e tudo que eu tenho eu amo de paixão. Portanto, sem dúvida que para mim foi a marca do ano. E falando em Vive, eu até tenho de me encostar. Isto é um bocado repetitivo. Mas olhem, blush. Os blushes Vive foram os meus favoritos. Sem dúvida que o Piazza é o que eu mais gosto no inverno, que é este que eu estou a utilizar hoje. No verão, obviamente tem que ser o Pesca. Isto faz um bocado sentido, né? Tipo, era óbvio. Mas pronto. Estes blushes são ótimos. E no verão também fiquei obcecada com este blush. Até vos falei aqui num vídeo de maquilhagem, eu vou por aqui em cima. Este blush, especificamente, super bonitinho. Eu encomendei por causa da cor, especificamente. Porque eu estava a sentir que me faltava um blush que fosse coral vibrante. Todos os blushes que eu tinha, podiam ser alaranjados, ou corais, ou rosados, ou whatever. Mas eram assim meio muted, meio apagados. Portanto, em termos de vivacidade na cor, eram assim mais mortos. Parecido que não tinham tanta saturação, sabe? Enquanto tipo, mudam as cores das fotos. E entretanto eu deparei-me com este e pensei, isto é exatamente o tipo de blush que eu quero para o verão. Que é aquela cena mesmo viva, que dá tipo uma cor mesmo wow. E encontrei este e tipo, apaixonei. Este é da X1, é o Pretty in Peach. E é, como vocês conseguem ver, entre o laranja, o pês, não é pês, que o pês é muito mais apagado. Entre o laranja e o coral, mas mega vibrante. E fica lindo no verão. E se tiverem uma pele mais morena, mais bronzeada ou escura, fica perfection. Mais três. Foram três blushes, temos que falar de três iluminadores. Vivo Holy Chic. Epá, eu não me vou alongar. Vivo Holy Chic, porque vive. O meu iluminador de favorito de sempre, no entanto, continua a ser Laura... 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 Gilded Honey. Eu tenho este mini que está todo partido. A caixa está partido. O iluminador está partido. Está tudo partido, mas o iluminador é lindo. E obviamente a minha descoberta baratinha do ano, em termos de iluminador, é tipo o iluminador barato melhor que eu tenho, que é o Catrice Modern Glow Highlighter. Especificamente o tom 030 Beyond Golden Glow é the best, porque não é nem dourado amarelo demais, nem champanhe esbranquiçado demais. Está mesmo ali no meio. É o subtom. É o subtom. E é maravilhoso. É daqueles... Todos estes. Estes três iluminadores ficam com aspecto molhado. Aliás, este é o que eu estou a utilizar no rosto hoje. Para, em vez de vos dizer logo o que é que é. Ora bem, paletas de sombras. É assim. Em termos de paletas coloridas, no surprises. A paleta que eu destruí no verão, porque tive um mental breakdown... Não estou a usar, não tive um mental breakdown, mas quase tive um mental breakdown para como ponte... Como eu estava a dizer, antes de superar e voar imenso pó, eu às vezes não tiveram leitura. Esta paleta que eu destruí para salvar, se é que me entendem, da W7, é a W7 Mardi Gras. Eu não sei falar francês, portanto, Mardi Gras, Mardi Gras. Paleta de cores que eu viciei. Vibrantes. E tem literalmente todas as cores do arco-íris. E são muito, muito boas. Os metalizados são medianos, sabem? Medianos. E há aqui alguns que são seriamente fracos. Mas os mattes, que é essencialmente quase tudo da paleta, são ótimos. E se esta paleta custa, tipo, eu não sei quanto é que ela custa. Falando em paletas baratas, temos que falar desta paleta, que foi sem dúvida... Eu até posso pôr isto por categorias. A paleta de colorida do ano. A paleta neutra do ano. Aqui temos a paleta de tons frios do ano. E aqui a paleta de tons quentes do ano. Paleta da Corazona com a Lily Max. Influência portuguesa. E o guys, grande orgulho, Natugalândia. Desculpem lá. Para além disso, esta paleta é maravilhosa em termos de qualidade e tem um preço marvelous. Eu sei que isto é um favorito de montes de gente na internet no geral e por uma boa razão. Esta paleta é the best. E obviamente, como já vos mostrei, obviously, vive. Em termos de tons frios, rosados, eu sei, foi só no fim do ano e tal, mas the best. E obviamente a minha Natasha, que eu sinto que este ano não apareceu tanto aqui no canal, mas que eu usei imenso, imenso, imenso na vida pessoal a toda hora, porque continua a ser a minha paleta sombra favorita de sempre. Para terminar os olhos, tenho aqui, então, falar da I Want, de vive, que eu também usei muito durante o ano. Aliás, o meu está super gasto. Eu já gastei imenso. Isto é sombra em stick matte. Eu, especificamente, comprei apenas esta, o tom Hazelnut, e acho maravilhoso. Vocês aplicam um bocadinho, espalham-o com o dedo ou com o pincel, põem um bocadinho uma camada fina de pó translúcido e fica o dia inteiro. O eyeliner da Mina, acho que é assim que se diz a marca, Mina, que é o The Color Pen Eyeliner no tom 575, que é o castanho mais maravilhoso de sempre. É o eyeliner castanho mais maravilhoso de sempre. E eu, desde que descobri, ele vem numa caixinha de look fantástica e eu fiquei obcecada. É que, imagina, a fórmula é muito boa, mas a cor deste eyeliner é um castanho com mais nenhum. Acreditem no que eu vos estou a dizer. É o castanho de chocolate quente mais rico e mais bonito de sempre. E depois, obviamente, tenho que falar do Eros de Chanel, é o Stilo Your Waterproof, no tom 928 euros, que é um avermelhado metalizado, bordô lindo, como mais nenhuma marca tem uma cor destas e eu uso o meu. É o meu favorito de lápis de olhos aos anos. Por fim, obviamente, o Maybelline Tattoo Liner Smokey. Este é num tom castanho, esta fórmula. Pô, verão, é a melhor fórmula. Em termos de longa duração, nada bate isto. É que nem precisa de primer por baixo, nem precisa de pó por cima, nada. Ele é completamente à prova de água, à prova de suor, à prova da oligidade, é à prova de tudo. E é barato, que é tipo, é o melhor dos dois mundos. Máscaras de pestanas, é sim. Para as pestanas inferiores, eu não uso mais nada aos anos, a não ser esta, MAC Extended Play Giga Black Lash. É a única máscara que não me borra aqui nesta zona de baixo dos olhos, portanto, continua a ser um favorito desde sempre. A minha máscara favorita, de momento, esta e a Lash Paradise, continuam empatadas, porque eu ainda não experimentei lá de lado. Mas entre esta e a Lash Paradise, está muito ela por ela. Eu descobri esta este ano, que é a Urban Decay Lash Free, que é absurdamente maravilhosa. É tipo, a melhor escova de sempre. Amo a fórmula, faz um pestanão do graças e dura. Dura a oligidade. Ela não é à prova de água nem nada, mas ela sem dúvida é que é à prova de oligidade e de suor, porque eu este ano, eu testei, é tipo, no calor mais quente e na oligidade mais oleosa de sempre. E ela dura. Não mais nenhuma máscara. Em termos de máscaras, para dar, acima de tudo, alongamento e curvatura, Maybelline Sky High. Esta tem uma escova que eu também gosto muito. Eu, normalmente, tenho tendência a gostar mais dessas escovas de borracha. Está aqui um padrão. Ela é um bocadinho maleável, se calhar, demais, mas eu lido bem com ela. Acho que em termos de pestanas gigantescas, tipo longas, não digo tanto volumosas, mas longas e curvadas. Sky High é muito, muito fixe. Volume, assim, mais normal, mas que dá aquela pestana farfalhudinha, muito bonita. Aquele volume, tipo, borboleta. Eu não sei se consegui explicar, porque eu não sei se a borboleta tem propriamente o volume que eu estou a falar. Mas, aquele volume mais natural, digamos assim, mais estandarte, estas duas são ótimas também. Esta é mais preta, mais intensa do que esta, mas as duas muito boas. Tanto a Makeup Revolution, da Revolution Mascara, como a Nars Climax Extreme. Eu tive uma fase em que só usava esta a toda hora. Produtos de sobrancelhas. Tenho só que falar do NYX Lift & Snatch Brow Tint Pen. É aquelas canetas que vocês desenham pelo a pelo nas sobrancelhas. Parece, literalmente, um eyeliner, só que é para fazer pelo a pelo. Esta é de todas, assim, do género que eu experimentei, é que eu mais gosto. E depois, obviamente, estes dois. Tipo, para fixar, para fazer a sobrancelha, tipo, a Bushy Brow. Eu hoje estou com o Brow Freeze, que é o meu favorito dos dois, mas o Soap Brow também é maravilhoso. Também gosto muito. O Soap Brow, tem que ter cuidado para não exagerar com nenhum dos dois, na verdade. Mas este é mais fácil de ficarem com a sobrancelha mais esbranquiçada, se for muito produto, do que este. Lápis de lábios. Sem dúvida, que para mim foi o ano dos lápis de lábios. Eu usei lápis de lábios sempre. Com ou sem batom, com gloss, sem gloss. Lápis de lábios é tipo, é a cena, sabem? É a cena para mim. E então, tenho que vos falar dos meus favoritos. Eu sei que isto é muitos lápis de lábios, mas a verdade é que foi, eu diria que foi o meu produto do ano, em termos de categorias. Então, para fazer lábios vermelhos, MAC Cherry Lip Liner, foi o meu favorito. Para fazer lábios nude, 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 claros, Charlotte Silbury Pillow Talk. Este é o culto de favorito. Lábios escuros. Este aqui é o que eu tenho na parte de fora dos lábios. Por dentro tenho um batom que já vos vou mostrar. Vive Tailored. E, pois, temos dois segmentos das minhas cores favoritas, que são aqueles nudes, nudes anos 90. Então, temos a categoria dos nudes anos 90 mais acastanhados. E temos a categoria dos nudes anos 90 mais malva, mais rosa velho. Então, rosa velho, os vencedores são MAC Lip Liner no tom spicy. Eu sei que vocês vão dizer, o spice é mais acastanhado. Não, não é. Não é tão acastanhado quanto os que eu costumo usar, se é que me entendem. Portanto, spice, eu acho que ainda entra, sem dúvida, na categoria dos mais rosados rosa velho. E o Vive Brat, versus os acastanhados, mesmo acastanhados. O favorito, sem dúvida, que está muito mais pequenino que todos os outros, Vive Bark. Depois, MAC Cork, que é muito semelhante ao Bark da Vive. E NYX 814 Rose Brown. Estes são os meus lápis de lábios, sem dúvida. Por fim, na categoria de lábios, temos que falar de Liquid Lip 6. E, sem dúvida, que os únicos que se destacaram este ano foram os Superstay Matings. Batons. É assim, se eu estava a usar batom de barra, era Vive. Mesmo assim, devo dizer que não usei assim tanto quanto isso. Mas, sem dúvida, que principalmente aqui nos vídeos eu usei muito Vive. E eu acho que, assim, 90% das vezes que eu usei batom em barra foi aqui para vídeos. Mas é legítimo, porque eu gravo imenso o ano inteiro. Especial menção, aqui é este que foi descoberto no final do ano, que é o vermelho mais bonito de sempre. Que é o Muse. E depois, os nudes mais usados do ano. Os batons, sem dúvida, mais usados do ano. E que vocês viram aqui 50 mil vezes em vídeos. Que é o 90s e o Vive. Claramente conseguem perceber que o 90s já está completamente reto. É o mais utilizado. E já só tem isto até aqui. E, por fim, especial menção ao rosa. Eu não posso dizer que isto seja propriamente um favorito do ano. Embora ele esteja aqui no vídeo. Mas é porque foi a descoberta. Uma descoberta fixe do ano que eu queria mencionar na mesma. Embora não seja favorito. Portanto, contracente-se, se calhar, um bocadinho. Que é o que eu estou a utilizar hoje. Que é o batom da Lisa Eldridge. Eu fiz um vídeo a testar os batons da Lisa Eldridge. No caso, este batom que é o único que eu tenho. E a base. E eu vou pô-lo aqui para vocês verem se quiserem. Mas estes batons são uma das fórmulas mais incríveis de sempre. Em termos de textura. É fino e é matte. E não se sente. É o que eu tenho hoje, obviamente, com o Lip Liner Teller lá à volta. Vamos acabar isto. O vídeo mais longo de sempre. Temos o Gloss do ano, o óleo do ano e o híbrido do ano. Lifter Gloss da Maybelline com ácido hialurónico, com cheiro a cramel, cores lindas, packaging lindo. E dá aquele mesmo aspecto molhado lindo. E depois estes dois. Este foi bem mais usado do que este, mas este... Às vezes eu queria, tipo, uma textura meio gloss, meio óleo, que tivesse cor acastanhada. Porque são as minhas cores. E então utilizei bastante este Colourpop Lux Lip Oil. Que eu não sei se ainda vai haver, porque a Colourpop descontinua tudo. Este é o tom Hotshot e é maravilhoso. Lá está, é assim, a textura mais em óleo. Lastly, Vive Lip Dew. Este produto é a melhor cena de sempre. É um mix de gloss com óleo, com um líquido hidratante maravilhoso e luxuoso nos vossos lábios. Que é completamente transparente em cor base. Mas depois tem umas purpurinas douradas fininhas, absolutamente perfeitas. Que fica... Apá, fica lindo sozinho. Fica lindo por cima de Lip Liner. Fica lindo por cima de batom. Fica lindo ponto. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente. Obviamente. Eu quero saber os vossos favoritos de maquilhagem do ano de 2021. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que tipo, é imensa coisa. É muita coisa de cada categoria. E se calhar aquele padrão dos três que eu falei no início era mentira. Peço imensa desculpa. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever para ter o canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí